No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma rodada do campeonato alemão neste bom apete, bora carregar os dados aqui galera Estamos jogando com o Union Berlin em 6 estrelas, nível máximo 5 minutos de jogo e agora tem Bayern de Munique pela frente família Mais informações desse patch tá na descrição deste vídeo aqui tá Lembrando família, lembrando, vou mostrar pra vocês aqui ó Que eu tinha prometido no último vídeo galera, que eu ia mudar a formação e vou mudar Olha só o calendário, Bayern de Munique pela frente galera Classificação tá da seguinte forma, estamos aqui agora em quinto lugar, perdemos uma posição pois empatamos na última rodada Formação de time tá aí pra vocês, 62% de aproveitamento Classificação de gols e assistências no geral tá aí do campeonato pra vocês Galera, bora alterar essa formação, vou jogar agora no 4-3-3 galera Vou ter que apelar galera Cadê, cadê galera, aqui editar a posição Agora é substituir todo mundo né galera Esse cara aqui é zagueiro, beleza Ó Esse cara aqui galera, já é lateral né E ele tá Lateral Cadê aqui, a posição direita E esse outro aqui cara É lateral também Só que ele tá esquerda, tá normal então, beleza Zagueiro Zagueiro Zagueiro, lateral, lateral Outro lateral, beleza Tirar esse cara aqui e colocar um MLC galera, ou não, tem um volante aqui ó Esse cara aqui é volante Coloca esse cara aqui, MLC Só tem MLC aqui mesmo galera, não tem outro Vai esse cara aqui Esse cara aqui, MLC também, beleza Segundo atacante, segundo atacante Cê trava, a gente vai jogar dessa forma mesmo galera Não vou alterar mais nada não Bora pra partida sem enrolação né Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Cara, vou deixar o bairro de preto e jogar de branco Pra não confundir galera E é o seguinte tá galera É o seguinte Informação já tá definida Bora pra partida Conta com o seu like A sua inscrição neste canal Bora crescer o canal cada vez mais galera Bora crescer Chegar aos 30k aí Falta pouco, falta muito Falta você aqui Se inscrevendo neste canal Deixa muito like Comenta bastante cara Não tenha medo de comentar Fica à vontade Comentários estão aí Pra vocês interagirem mesmo tá Me siga no Instagram também Caso você queira E as redes sociais do canal Está tudo na descrição do vídeo E mais informações também Já tirando uma dúvida Eu tô jogando aqui no Playstation 2 E estou capturando a imagem Através do meu celular Cara Galera Pera aí Pera aí Que o bairro de Munique Era pra estar jogando de preto Então Olhem só a imagem aí Galera Não tem jeito Vamos jogar assim mesmo galera Pra confundir tudo Não Vou clicar em não aqui galera Deixa eu voltar aqui sim Galera Eu vou ter que Sair do jogo aqui ó Menu de seleção Então vou voltar pro menu inicial Vou voltar pra lá E já vou dar início de novo Na partida Mas mostrar tudo pra vocês Bora lá Bora lá então Novamente nas ligas Carregar os dados Vou ter que mostrar isso aqui Do zero pra vocês galera Pra ninguém gerar dúvida Ou alguma coisa tá Vocês viram galera O uniforme tá bugado Apesar de eu ter selecionado O uniforme preto Então o que é que eu vou fazer Eu vou selecionar O uniforme preto Deles né E vou colocar O União Berlim de vermelho Bora pra partida novamente By de Munique aí ó Vou colocar o uniforme preto E vermelho nosso Entendeu Pra não confundir Então assim Vocês podem notar O Bayern tá de preto E o uniforme vai sair branco lá Então galera Fazer o que né Tá bugado o negócio Faz parte galera Eu não vou ficar aqui Criticando nada não Porque eu sei que dá trabalho Fazer esses patch Pode acontecer esse tipo de bug E é muito bom esse patch Tá Não tô reclamando não galera Boa favor hein É um dos melhores patch Que eu já joguei cara União União não galera União Piauí É outro patch né Mas esse patch aqui É do canal Playmix Games E tá aqui Muito bom galera Muito bom mesmo Esse patch recomendo Tá na descrição do vídeo Um vídeo a respeito Que nem eu falei no começo Do vídeo aí Agora sim O Bayern de Munique Tá aí de De preto Né Mas Tá de branco também né Bora jogar então Tá bem bugado Mas é assim mesmo galera Bora pra partida Ainda tava falando Eu tô jogando No Play 2 galera Mais informações Na descrição Nos cards aí em cima Ó Começou animado hein Ah cara Vacilei aqui Cara Eu vou parar de Brincar galera Recupera Nossa Nossa galera Eu esqueci de uma coisa A formação A formação Opa Penalty Que isso Juizão Vocês lembram que eu tinha colocado 4-3-3 galera Só que no caso Como eu saí pelo menu de opções Ele não salvou as configurações Da formação Acabei me esquecendo Ah galera Já foi galera A verdade é essa Eu vou jogar aqui o primeiro Tempo E se necessário A gente altera né Mas era pra estar De 4-3-3 Aqui galera A formação Entendeu Complicado Vambora Recupera Vamos jogar Vamos ver né Que vai dar Isso aqui Recupera Vambora 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 Caraca Não foi nada Carrinho desse Ainda recebeu o cartão Ainda cara Vambora 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 Ao chutar É a mão do Neuer Né galera Cara o jogo Tá meio morno Aqui galera Não tá legal não Vamos tentar animar Isso aqui agora galera Opa Caraca Não é uma falta Pra nós aqui galera Vambora 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 Bora correr Boa É Vai acabar o primeiro tempo Aqui galera Vamos jogar o segundo Pra ver se a gente Consegui fazer Alguma coisa melhor Aqui Eu acho que eu vou Alterar essa formação Pro 4-3-3 Não tem jeito não Vai alterar o segundo tempo Era o objetivo do vídeo Era colocar o 4-3-3 aqui Né galera Acabou ficando a formação padrão Que tava aí no caso Bora colocar o 4-3-3 Padrão E começar a substituir Aqui galera Tem um lateral Esse cara Que é lateral Esse aqui é volante Eu vou inverter Depois eu vou colocar Esse MLC aqui só Entendeu? Nem sei se era esse cara Que eu ia colocar Acho que eu vou colocar Um melhorzinho aqui Esse cara aqui Pronto galera Ah não Tem que fazer assim Esse cara aqui Bora jogar galera É agora família É agora A diferença galera A diferença 4-3-3 É bem mais ofensivo Nossa cara Troca de passes Muito boa aqui hein galera Cara 4-3-3-3 é isso galera A amplitude aqui Do 4-3-3-3 é enorme Você ataca Por todas as pontas Não cara Aí também não Ó cara Tô quase sendo expulso Aqui galera Porque senão vai sair gol Olha o perigo Olha o perigo aqui Cara Vacilei cara Vai ter isolado Essa bola aqui Caraca velho Não foi nada Eu tava tomando um gol aqui Lembrando galera Tá aí né Não deu nem tempo Pra falar É o bairro galera É isso que eu ia falar Não é qualquer time galera É o bairro de Mourinho Tá aí Tomas Mourinho fazendo gol Golaço Olha Você é louco Bicho Ó Não pega nunca A bola dessa Nunca 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 Aí ó Faltinha pra nós Será que a gente faz Galera Será que a gente é tão bom Quanto o Thomas Mourinho Deixa eu ver se esse cara É o melhor mesmo Caraca velho Só tem jogador Complicado Galera Não vai fazer esse gol Galera Não faz nunca um gol desse Kevin Pô arrependimento galera Eu ia ter que tocar a bola Pra fazer o gol padrão Boba Pet Tocando pra trás Ah beleza Vamos jogar aqui né É família Vamos perder aqui pro Bayern Me dá adeus ao campeonato Quase quase hein Campeonato alemão aqui velho Que iniciamos muito bem tá Mas ultimamente Ultimamente a gente tava Dando um vacilo cara Que não pode não galera A gente empata com qualquer time aqui Perde Entendeu galera Caraca meu irmão Era só dar o passe no cara ali velho Estão irritado já velho Fica no chão soltado também Vambora agora Vambora correr Olha velho Nossa O cara atira e dá o passe cara Já era família Vamos perder Perdemos 1x0 pro Bayern Fazer o que galera Toma as burras de falta Vai fazer o que Vai fazer o que Pôr dois goleiros lá Não adianta A formação tava até boa galera Equilibrada Mas Não tem jeito Bora com o menino da liga Bora dar uma olhada na classificação Se a gente só tá perdendo posição Ou não galera Perdemos mais um hein família 17 pontos ainda Baia de Munique agora Com 25 pontos Basicamente O campeonato acabou ainda não Mas É aquela coisa É difícil galera União Berlim aqui Tô sofrendo muito velho Deve ter permanecido Com a formação galera Galera 55% de aproveitamento Em gols e assistências Tá aí no geral Pra vocês ó E é aquela coisa galera Calendário Quem vem pela frente agora Agora vem o time Cadê cadê O Augsburg Galera Tá aí pra vocês Próxima rodada né família Formação Não sei se altera Ou quem sabe né família Tá aí pra vocês Próxima partida Conta com o seu like A sua inscrição Pra você não perder os próximos vídeos E séries aqui do canal Beleza Deixa o seu like Se inscreva E é o seguinte galera Me siga no Instagram Caso você queira Até o próximo vídeo E falou